Nascidos no escuro Os sonhos desaparecem rapidamente Não havia colher de prata E não havia futuro à vista Trabalhei toda a noite Sem descanso, sem diversão Acreditei que um dia Encontraria o meu caminho Agora seguro a chave O poder das minhas mãos Tipscoy, eleva-me mais alto Tipscoy, observa-me fora a altura De nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Avança do chão, de onde eu estava preso Tipscoy, agora encontraste-me Uns riram-se e disseram Nunca vais conseguir Mas eu plantei a semente Agora está realmente a crescer Segredão do Tipscoy Montando o meu trono Com apenas persistência Fiz o meu Agora seguro a chave O poder das minhas mãos Tipscoy, eleva-me a mais alto Tipscoy, observa-me fora a altura De nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Avança do chão, de onde eu estava preso Tipscoy, agora encontraste-me Na pobreza, riqueza Percorremos um longo caminho Tipscoy, guiou-me Como uma estrela cintilante Agora estou de pé Com orgulho no meu coração O Tipscoy, provou Que sou um dos melhores Tipscoy Tipscoy Observa-me fora a altura De nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Avança do chão, de onde eu estava preso Tipscoy Agora encontraste-me Tipscoy Tipscoy Observa-me fora a altura De nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Avança do chão, de onde eu estava preso Tipscoy Agora encontraste-me